Ninguém sabe a mágoa que eu trago, no peito que me vê sorrindo Desse jeito nem sequer sabe, a minha solidão Meu sombra me ajuda, da vida minha não vai passando Esqueço, tô vivendo essa vida, do jeito que ela me levava Ninguém sabe a mágoa que eu trago, no peito que me vê sorrindo Desse jeito nem sequer sabe, a minha solidão Meu sombra me ajuda, da vida minha não vai passando Eu vou viver nessa vida, do jeito que ela me levava E vou chamar de mulher, que tá morrendo de dinheiro No bato que eu tô procurando a minha solidão Ali na vida, que você não sabe, que eu já passei Eu sou homem desse sombra, que eu peço não para Mas eu fico forte, eu fico assim cara Eu levo essa vida, do jeito que ela me levava É, do jeito que a vida quer É, do jeito que a vida quer É, do jeito que a vida quer É, desse jeito Começou Ninguém sabe a mágoa que eu trago E me vê sorrindo Desse jeito nem sequer sabe, a minha solidão O bato que eu tô procurando a minha solidão Na vida minha não vai passando Eu vou viver nessa vida, do jeito que ela me levava Eu vou chamar de mulher, que tá morrendo de dinheiro O bato que eu tô procurando a minha dedo Eu vou chamar de mulher, do jeito que a vida quer E me vê sorrindo O bato que eu tô procurando a minha solidão O bato que eu tô procurando a minha solidão E me vê sorrindo É, do jeito que a vida quer É, do jeito que a vida quer O jeito que a vida quer É Esse jeito É O jeito que a vida quer É Esse jeito Bora Essa galera É Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Bora É o jeito que eu ainda quero É desse jeito Muito obrigado